Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando. Hoje eu quero ter um papo reto com você. Eu vou defender a tese de que patrimônio a gente acumula, a gente não gira. Aqui nessa mesa que eu improvisei aqui no meu escritório, eu tenho a representação da carteira de investimentos que a gente tem em relação aos fundos imobiliários. Não vou falar de ações, não vou falar de fiagos, vou falar de dois tipos principais de fundos imobiliários. Fundos de papéis e fundos de tijolos. Aqui no centro eu tenho o recipiente que representa a renda fixa, ou seja, a reserva de emergência que todo investidor deve ter. Nessa taça aqui eu tenho a representação do aporte mensal que você pode fazer a partir da economia da renda que você obtém com o seu trabalho. Nessa taça aqui nós temos a capacidade de fazer um aporte mediante reinvestimento dos rendimentos que os fundos imobiliários já pagam para você, caso você já tenha alguma experiência no mercado financeiro. O que é o correto fazer? Uma vez por mês, para quem está começando, eu recomendo guardar o dinheiro do mês para fazer um aporte, seja em fundos de papéis, seja em fundos de tijolos, seja um pouco em renda fixa. Então você pode depositar um pouco em cada classe de ativos, de forma a levar o seu investimento de maneira equitativa para você ter sempre um equilíbrio. Você tem que manter esse equilíbrio. Da mesma forma, você tem que fazer para reinvestir os seus dividendos. O que acontece quando a inflação começa a subir um pouco mais? Os fundos de papéis que eles pagam inflação mais um prêmio, eles tendem a pagar mais do que os fundos de tijolos. Então existe aquela tentação de colocar tudo em fundos de papéis e lá se foi o seu aporte mensal. Aí vem a economia e ela vira o barco e ao invés de inflação a gente passa a ter deflação. Com a deflação, os fundos de papéis começam a pagar menos rendimentos, bate aquele arrependimento e aí você não tem dinheiro novo para fazer aportes novos. Você não tem o recipiente da economia do trabalho e você não tem o recipiente dos dividendos gerados naquele mês. Então você tem que tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro. Olha o que acontece quando você tenta fazer isso. Você vem aqui, põe um pouco em renda fixa e leva um pouco do seu patrimônio para fundos de tijolos. E aí passa um tempo, passam as eleições, entra um ano novo, a inflação volta e aí o que acontece? Os fundos de papéis voltam a pagar bons rendimentos, bate um arrependimento. O que a pessoa pode fazer? Tira dinheiro dos fundos de tijolos, passa para fundos de papéis, passa um pouquinho para renda fixa ou a pessoa pode ficar com medo das eleições e coloca tudo na renda fixa. Tira do fundo de tijolo, põe na renda fixa. Tira do fundo de papel, põe na renda fixa. Passa o momento, está todo mundo empolgado com os fundos imobiliários, tira da renda fixa, põe um pouco no fundo de tijolo. Tira da renda fixa, põe um pouco no fundo de papel. Vocês repararam a aguaceira que eu fiz aqui na minha mesa? Aguaceira é um termo paranaense, uma gíria, tá? O que significa essa água que escorreu da palma das minhas mãos na mesa? Significa dinheiro deixado na mesa. Como? Se você vende um fundo imobiliário com prejuízo, por exemplo, você pagou R$100 na cota e vendeu a R$90, o prejuízo fica na mesa, ele é realizado para sempre. Ou se você vendeu fundo de tijolo com lucro, porque a tendência de fundo de tijolo no longo prazo é a cota valorizar, quando você vende com lucro, você paga imposto no ganho de capital. Você também deixa o dinheiro na mesa. Qual que é a minha sugestão para você, especialmente novato no mercado financeiro? Patrimônio você acumula, você não gira. Evite deixar dinheiro na mesa. Pegue o seu aporte da economia do seu trabalho, ele vem nesse recipiente, coloca um pouco em fundo de tijolo, coloca um pouquinho na sua reserva de emergência, coloca um pouquinho no seu fundo de papel. Seja muito seletivo para você não ter que trocar de ativos de tempos em tempos. Faça o mesmo quando você receber rendimentos. um pouco em fundo de papel, um pouco em renda fixa, um pouco em fundo de tijolos. E se você tiver ações fiagros e quiser repetir esse processo, faça isso, porque essa é a minha tese de investimentos. Patrimônio você acumula, você não gira. Evite deixar dinheiro na mesa. Faça sua estratégia, siga ela, que no longo prazo tudo vai correr bem. Então, meus amigos, no mais, eu quero agradecer a audiência que vocês têm dado ao quadro Filosofando. Quero agradecer ao professor Baroni por me permitir fazer essas experiências aqui. E eu sei que esse tipo de conteúdo, ele não se expande sozinho pela internet. Eu não fiz nenhuma dança aqui sensual, eu não contei fofoca. Mas se você gostou dessa simbolização, eu peço a sua ajuda. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes que também investem. Assim você está ajudando muito a gente para fazer chegar essa mensagem positiva para cada vez mais pessoas. No mais, um grande abraço e até a próxima! Amém!